Você já parou para pensar em quantas vidas podem ser transformadas em um único lugar? Há 85 anos, a Faculdade Adventista do Paraná é esse lugar, onde histórias de aprendizado e crescimento se entrelaçam a cada dia. Neste ambiente acolhedor, somos guiados por valores bíblico-cristãos, formando não apenas alunos, mas cidadãos conscientes. Aqui, cada aluno é uma história, cada aula é um capítulo e cada experiência é uma oportunidade de crescimento. Desde o início, sempre fui um lar de portas abertas, recebendo pessoas de diferentes lugares, cada uma trazendo seus sonhos, dores, alegrias e experiências. Neste lar, a educação é mais do que um conteúdo, é um processo transformador. Cada página que abrimos representa um novo ciclo de vida. Aqui, cultivamos mentes aguçadas, preparadas para enfrentar os desafios. Sabemos que a jornada nem sempre é fácil. Cada passo que damos rumo ao novo, inevitavelmente, outras coisas são deixadas para trás. Cada desafio é uma lição, cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. E é aqui que a fé, o trabalho, a convivência e o apoio mútuo se tornam fundamentais. Em 85 anos de história, a Faculdade Adventista do Paraná aprovou que ciclos de sucesso se repetem e a cada oportunidade de melhoria, um novo aprendizado. Cada nova geração traz consigo a energia e o ritmo necessário para manter nossa instituição vibrante e relevante. E sim, ao mesmo tempo em que honramos nosso passado, sabemos que a essência do campus da instituição de ensino superior no sul do Brasil está em sua capacidade de se reinventar. Não somos uma instituição velha ou obsoleta. Somos um lugar onde princípios e inovação caminham juntos, formando uma base sólida para o futuro. Aqui, a educação é dinâmica e a experiência de aprendizado se transforma a cada ciclo, garantindo que todos os estudantes saiam preparados para fazer a diferença no mundo. Portanto, celebramos não apenas 85 anos de história, mas também um futuro repleto de possibilidades. A FAP é um espaço onde o passado se encontra com o amanhã e onde cada novo ciclo de sucesso é uma nova oportunidade. Gratos pelas bênçãos que Ele nos concedeu até aqui, mas sem perder de vista tudo o que ainda virá. Pois acredite, o melhor está por vir e Ele não tardará. Legenda Adriana Zanotto